Andando por aí perambulando, minha vida vai passando Bom, eu converso agora com o maestro Sérgio Teixeira da Banda União Operária de Piracicaba Essa banda é um orgulho para a nossa cidade, são 107 anos de história, não é isso maestro? Bom dia Calmatios, é um prazer a Banda União Operária estar participando aqui deste evento Na verdade a banda é tão tradicional quanto a festins A festa já é centenária e a banda também, a banda tem 107 anos E participa, acredito que desde a sua fundação, nesse evento Que reúne milhares de pessoas todos os anos aqui na Rua do Porto Aliás, muito obrigado maestro Sérgio, queria pedir nessa série de turismo e de cultura Que olhe com mais carinho a Banda União Operária O pessoal tem que tocar todo final de semana, com certeza Um sábado eu toco lá em Santa Terezinha, no outro na Praça da CAC Lá no Jardim Primavera, faça com que esse orgulho de Piracicaba Que a Banda União Operária perambule pela cidade no final de semana Alegrando, mostrando todo esse talento, toda essa história Que são 107 anos de história da Banda União Operária de Piracicaba Que é a Banda União Operária de Piracicaba Que é a Banda União Operária por Rio Bricheere Amém. Amém. Amém.